Olá pessoal, tudo bem? Minha recomendação da semana é este livro aqui Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco e psicografado pelo espírito Manoel Filomeno de Miranda Este livro foi publicado aqui a primeira vez em 2004 Faz parte da série do Manoel Filomeno Então, lembrando, o Manoel Filomeno já era espírito enquanto encarnado Trabalhava em reuniões de desobsessão Era algo que ele realmente gostava de trabalhar, estudava E a partir do momento que ele desencarna Ele continua trabalhando nesta área, só que no plano espiritual Então existem vários livros, uma sequência grande São livros, ao meu ver, para a gente ler e reler Que são livros de estudo, assim como a coleção do André Luiz nos ensina muito A coleção do Manoel Filomeno também E neste daqui, o Manoel participa de uma equipe que vem para o planeta Fazem ali uma espécie de um acampamento, de um posto de socorro avançado Então, numa praia, isso que a gente acha interessante, numa praia aqui do Brasil E dali fica a sede para os trabalhos de socorro Então, eles vão em vários lugares, em clínicas, em centros, em vários lugares ali pela cidade Fazer os tratamentos necessários A terapia, às vezes até desobsessão Ou até mesmo acompanhar desencarnes, reencarnes e assim por diante Realmente é muito instrutivo, vale a pena Mostra o quanto, no plano espiritual, ninguém descansa não Aqui a gente tem aquele costume de falar quando a pessoa desencarna Ah, e agora vai descansar Muito pelo contrário No plano espiritual ele mostra bem aqui A quantidade de trabalhos que existe e que é necessário A gente até imagina, pelos problemas que a gente passa por aqui O quanto de trabalho a gente não dá para a espiritualidade Que nos auxilia no nosso dia a dia Ninguém está sozinho Todos nós somos auxiliados de alguma maneira Nós é que temos que seguir, orar e vigiar Orar para nos ligar com os nossos amigos do plano espiritual Com Deus, com Jesus Vigiar as nossas próprias atitudes Os nossos pensamentos Para realmente seguirmos aí no caminho adequado Mas independente disso Ninguém fica desamparado Todo mundo recebe aí A ajuda necessária do plano espiritual E este livro ele mostra muito bem isso E o trabalho que existe incessante Que existe aí nesses postos avançados Que são montados do plano espiritual Então está aqui a minha recomendação dessa semana Entre os dois mundos De Divaldo Pereira Franco Psicografia do Manoel Filomena Então está aqui a minha recomendação do plano espiritual